Dizem que esse é o ano do sol, então que tal representar aí o sol com esta mandala na sua casa? Aliás, tem muitos outros quadros aqui, tô falando de Terra Arte, direto do artista, mais de 500 opções você vai encontrar o quadro que você tá querendo, claro que vai com muita qualidade, eles não economizam tinta e o preço é muito especial. Então vamos começar dando exemplo de preço, 5 vezes, 5 de 20 reais esse quadro, olha que trabalho, tá? 5 de 20 reais. Se você quer o quadro mais trabalhado, tem esse aqui, 5 de 50 reais. É Terra Arte esperando você, na Fradi Coutinho 1340, de domingo a domingo, telefone 3819 1673, arte, direto do artista, mais de 500 opções, vem correndo Terra Arte.